Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, 3 de julho de 2020, às 16 horas, horário de Brasília, vai acontecer nesse canal aqui no YouTube a transmissão da palestra O Uso da Modelagem Teórica Aplicada de Processos Epidêmicos no Combate da Covid-19. Essa palestra vai ser ministrada pelo pesquisador, doutorando em Física, Wesley Cotta. Ele, para quem não conhece, eu vou deixar aí três notícias, mais a página pessoal dele, uma página no Twitter e uma página pessoal de um site. Para vocês terem ideia, a BBC e o New York Times têm utilizado a base de dados dele para estudar o avanço da Covid-19 no Brasil. Nós iremos emitir certificado limitados a 100 e, para conseguir o certificado, a pessoa deverá preencher os dados num link que será disponibilizado no chat durante a transmissão da palestra. Se você tiver alguma pergunta para fazer para esse pesquisador, você pode colocar no YouTube, no Instagram, no Twitter, no campo aí dos comentários ou me enviar um e-mail. Esse vídeo da palestra vai ser disponibilizado assim que ele estiver disponível no YouTube, assim que o YouTube terminar o processamento dele, mas é claro que se você vir esse vídeo após o processamento dele no YouTube, não tem como a gente emitir certificado para você. Você pode ajudar na divulgação dessa palestra para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo divulgando e se inscrevendo nesse canal. Valeu, muito obrigado, abraço e tchau!